Bombon gigante, que bom bom é esse? Bombon gigante, hipnese, cachorro e galata Brota MCDF Bombon gigante, bombon gigante Hipnese, cachorro e galata Hipnese, cachorro e galata Bombon gigante, bombon gigante Porra, VM, tá bactérias do caralho E é mais uma do John John O moleque que escama Ela gosta dos 17, dos bozinhos da pirocona Ela gosta dos 17, dos bozinhos da pirocona Ela tá de marola que acaba com a meia festa 17 anos comigo, não tem problema Me esquece por enquanto Quietinho no seu cara Vem pra beber, vem pra beber 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 Vem pra beber, vem pra beber